Mas o que eu tenho vale muito mais, curto, pra eu tomar posse, sim, o que eu tenho, Espírito Santo de Deus, que eu te peço, Senhor, que ao toque do sofá, muitos possam fazer uma experiência com o Espírito Santo, as curas possam acontecer, Jesus, lágrimas, plantinhas, os sinais, em Teu nome, no nome de Jesus, se você precisa de uma intervenção de Deus, seja ela, se você está doente, precisa de uma cura física mesmo, põe a mão desse, na parte do seu corpo, senão você põe a mão no coração, o Senhor, passear no nosso meio, passear nos anjos, Senhor, sou uma intercessão da minha aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, toda milícia celeste, levanta-se, Deus, por intercessão da minha aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, toda milícia celeste, sejam dispersos agora os seus inimigos, e fuja da sua paz, todos. Deus, 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 Deus. Deus, Deus, Deus.